Aí você bota só no meio Por que tu não veio buscar essas cascas ontem, homem? Ontem? Tá chovendo Chovendo nada, rapaz Tu tá tomando pinga, não? Não bebo em copo pequeno Tá bonito, o cara Deixa eu ir buscar as cascas que eu deixei pra você Pra ficar bebendo, pinga Eu tava fazendo frio, eu tomei umas duas, rapaz Rapaz E hoje, de menos, é melhor pra pegar Rapaz, tá bom bonito, viu? Você sabe, de vez em quando umas duas é boa, né? Um saco desse assim Quando eu tô tomando umas duas Eu pego, é ligeiro Aí, tá bonito Tá bonito Tá bonito Aí, tá um cara bonito Pega o saco de casca e cai pelo chão Mas não vai dizer a ninguém não Que eu tomei umas duas, viu? Ah, mas vou dizer não Só vou espalhar Olha As condições do homem Pega o saco de casca e cai pelo chão Pega o saco de casca e cai pelo chão Obrigado.